Terminou de forma bem melancólica a campanha de perseguição da mídia tradicional contra o Bolsonaro. Quer dizer, terminou essa etapa, porque vocês sabem, isso não vai terminar nunca. A mídia tradicional vai dar um jeito de culpar Bolsonaro sempre. Vamos entender o que aconteceu porque descobriram mais uma mentira lá do hacker do Walter Delgatti na história toda, na tal reunião dele com os militares. Bom, vamos falar sobre isso, essa notícia foi sugerida por um monte de gente, mas eu infelizmente ainda estou sem o meu sistema aqui, então não tenho como acreditar o pessoal, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá no arroba Ancapsubot lá no Twitter. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, essa última semana aí a imprensa tradicional socialista brasileira fez de tudo para tentar colocar alguma culpa em Bolsonaro, tentar sujar a imagem de Bolsonaro, tentar prender Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento eles vão fazer isso, como estão fazendo com o Trump, tentando imputar crimes terríveis que na verdade não fazem sentido nenhum. Esse negócio das joias, caramba, estão acusando o Bolsonaro de roubar as joias. As joias foram todas devolvidas, estão todas no TCU, nenhuma ficou com o Bolsonaro, mas continuam insistindo nesse papo como se fosse um crime terrível e não sei o que lá. Impressionante, né? E a outra foi o Walter Delgatti, o hacker que foi lá fazer depoimento na CPMI e falou um monte de coisa que seria ele que teria conversado com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria prometido não sei o que lá para ele, que tinha pedido para ele invadir a urna e não sei o que lá e não sei mais o que. No final das contas, ele não tem prova de nada disso, né? Então, o advogado do Walter Delgatti disse que o hacker não tem gravações das supostas conversas com o Bolsonaro. Veja, que houve a conversa com o Bolsonaro, houve, tá, gente? Isso foi provado até porque a Zambelli tem lá umas fotos do hacker saindo do apartamento da Zambelli, indo no Palácio da Alvorada e coisa e tal. Que houve essa conversa, que a Carla Zambelli levou o hacker para conversar com o Bolsonaro, ninguém tem dúvida. A questão é o teor dessa conversa, que segundo o Bolsonaro, ele não falou nada com o hacker. O hacker teria sugerido essa ideia toda de invadir as urnas e coisa e tal, ele não teria falado nada. O hacker disse que não, que ele pediu para invadir as urnas, que ele teria prometido não sei o que lá, indulto, não sei o que lá, mas não tem prova nenhuma, não tem nada, né? Ainda mais, qual a desculpa que o hacker deu? Que, ah não, o telefone tinha que ficar em modo avião. Chega a ser engraçado. O cara não é hacker, pô? Era só ter um outro celular, cara. Bota o celular normal seu no modo avião e bota o outro celular com alguma outra coisa. E outra coisa, modo avião não impede você de acionar o gravador do celular e deixar gravando. Você poderia estar gravando tudo ali, mesmo sentar, mesmo estando em modo avião. Não tem nada que impeça, né? Mas enfim, a desculpa que o hacker deu foi essa, que orientaram a botar o celular em modo avião. Então, ele não tem como provar o que foi o teor da conversa. De novo, lembra, o encontro existiu. Que o hacker foi no Palácio do Alvorado, ele foi. A gente tem fotos disso, inclusive. Mas, o que está questionando-se aqui é o teor dessa conversa com Bolsonaro, que teria sido, segundo ele disse, Bolsonaro teria oferecido dinheiro para ele invadir a urna e coisa e tal. Enfim, essa lorota toda. Ele não tem como provar isso. E agora pegaram ele numa outra mentira também. Por quê? Porque ele teria dito que se encontrou com os militares. Lembra que tinha um grupo de consultores militares que estavam fazendo auditoria da urna eletrônica, né? Que, junto com o TSE, a convite do TSE, inclusive, emitiram um relatório no final identificando que não tinham encontrado nenhuma vulnerabilidade, mas que o sistema da urna não permitia uma auditoria mais aprofundada. Mas isso é verdade para qualquer tipo de eleição, em qualquer tipo de urna. Eu já falei para vocês. A grande questão é que, no momento que você tem o sigilo, no caso, o sigilo do voto, você impede uma auditoria conclusiva. Nenhuma auditoria, em nenhuma eleição, com voto impresso, sem voto impresso, com voto impresso jogado na urna automaticamente, sem voto impresso. Não interessa o tipo de eleição. Sempre é impossível auditar a contagem no final devido ao requisito do sigilo do voto. Isso é notório em segurança da informação. Quanto mais sigilo você tem, menos rastreabilidade você tem. Desculpa, quanto mais sigilo você tem, menos rastreabilidade você tem. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Enfim, então essa equipe de militares, segundo o hacker, ele teria se encontrado com eles, teria ajudado alguma coisa, teria feito alguma coisa, só que aparentemente era mentira também. Por quê? O ministro da defesa, o José Múcio, indicado pelo Lula, ele pediu sobre os nomes dos militares que se reuniram com o hacker e coisa e tal. E o fato é que não teve nenhum encontro. Até que esse jornalista aqui que eu esqueci o nome dele, que é lulista pra caramba contra Bolsonaro toda a vida, o pessoal tá até brincando aqui que eu acho que ele nunca teve tão triste na vida dele. A última vez que teve um jornalista tão triste assim foi quando o Roberto Marinho morreu. O cara falando que, na verdade, no final das contas, o hacker não tinha prova de nada, ele não tem o registro dele entrando no Ministério da Defesa, não tem o registro dele se reunindo com os militares, não tem nenhum registro de nada. Ou seja, não tem mesmo evidência de que ele tenha se encontrado com os militares, mas uma mentira que foi contada aí pelo hacker tá na cara que teve. Com relação ao Bolsonaro, de novo, que teve o encontro dele com o Bolsonaro, teve, tá gente? Tem foto dele entrando no Palácio da Alvorada, saindo do Palácio da Alvorada, que ele foi lá e foi. A Carla Zambelli levou ele lá. Agora, o que que houve a partir daí, a conversa que teve lá dentro? Ele tá dizendo uma coisa que não foi corroborada por prova nenhuma, né? E agora, pra completar essa semana de falhas da mídia tradicional socialista em fazer um caso contra Bolsonaro. Veja, é muito importante notar, tá? Do jeito que a justiça tá polarizada, tá politizada neste momento, do jeito que a elite aristocrática socialista brasileira quer destruir Bolsonaro a qualquer custo, mesmo sem ter evidência nenhuma, sem ter prova nenhuma, sem ter lógica nenhuma, não duvidem que arrumem uma prisão do Bolsonaro por qualquer coisa. Mas pra qualquer um que olhe, dá pra ver claramente que não tem problema nenhum aí, né? Agora, um ponto importante foi esse, né? Uma das coisas que a imprensa trouxe com muita força, o negócio das joias, que Bolsonaro teria roubado as joias e não sei o que lá, e não sei o que lá. E aí, alguém lembrou, lembra aquele relógio Piaget de 80 mil reais que o Lula tava usando aí? Ele usa até hoje. É um relógio muito caro, um relógio de muito valor, né? E ele conta, pra cada pessoa que ele contava a origem do relógio, ele contava uma mentira diferente. Bem típico do Lula, né? A questão do dedo na mão dele, também ele conta uma história diferente pra cada pessoa que ele fala sobre isso. Embora todo mundo saiba o que houve, né? Ele tentou dar o golpe pra se aposentar mais cedo por invalidez no INSS, botou o dedo de propósito lá na máquina pra poder se aposentar mais cedo, mas enfim, né? Agora, a gente ficou sabendo que a história real do relógio é a seguinte, ele ganhou do presidente da França, do Jacques Chirac, durante uma viagem dele lá pela França em 2005. E olha só, ele sequer registrou como presente. Lembra quando falaram que Bolsonaro trouxe as joias da Arábia Saudita e não sei o que lá e não registrou como presente, por isso que ficou presa no aeroporto de Guarulhos e não sei o que lá e coisa e tal? Pois é, olha só que coisa, né? O Lula também não registrou o relógio dele e usa até hoje esse relógio. Olha que coisa. Então, um presente de chefe de Estado que segundo o parecer da AGU, né? Mesmo sendo personalíssimo, se for um valor muito alto, não pode ser usado pelo presidente, porque a lei é clara, os presentes personalíssimos, os presentes que é pra você usar, que inclui joias e coisa e tal, são do presidente, não é do acervo da presidência da república. Mas, segundo o parecer da TCU, se for um valor mais alto, tem que ficar no acervo de qualquer forma. Olha que coisa curiosa, não é mesmo? E é o que eu falo pra vocês, o Bolsonaro estava embasado em achar que as joias eram dele. Ele podia vender se ele quisesse. Não tinha problema nenhum nisso daí. Por quê? Porque eram itens personalíssimos. No entanto, no momento que o TCU virou e falou assim, ah não, mas valores muito altos não podem, imediatamente ele pegou tudo e devolveu, até recomprou o relógio que ele chegou a vender, recomprou pra devolver tudo e não deixar nenhum prejuízo para o governo. Olha que coisa. O Lula, meu amigo, tá até hoje com o relógio lá de 2005. Será que a imprensa vai lembrar dessa história? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99